Música Foi lançado em Brasília o Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020. Após o lançamento, o Secretário Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário conversou com os jornalistas e deu mais detalhes sobre o plano. Vamos ver como foi. Os 30 bilhões é para o ano agrícola, 12 meses que começa a partir de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018, onde é lançado e redefinido o montante para ser aplicado no Pronaf no próximo ano agrícola. Cabe destacar que a nossa perspectiva é de, ao final do ano agrícola em exercício, que termina no dia 30 de junho desse ano, a nossa expectativa é de uma aplicação de 23 bilhões no Pronaf, ou seja, está sendo anunciado um valor bem superior ao valor que está sendo aplicado nesse ano agrícola. Isso, a taxa de juros, ela varia de 2,5% a 5,5%. No custeio, ela será aplicada para aqueles alimentos que eu mencionei na minha fala, que são alimentos que compõem a cesta básica e que impactam diretamente na inflação dos produtos da cesta básica. O valor varia até 5,5% para demais produtos relacionados a custeio, principalmente produtos de uma quantitativa maior produzido, como o milho, como a soja, já não se enquadra na taxa de 2,5%. Também, 2,5% aplicado para o investimento na produção de energia sustentável, ou seja, investimento também no estímulo à produção orgânica e agroecológica. Para os demais investimentos e custeio para as demais culturas, a taxa é de 5,5%. Então, essa é uma análise que nós estamos fazendo com o nosso setor de crédito. Esse valor aplicado ao longo dos anos pelo Pronaf tem ficado em torno de R$ 22 bilhões, que foi da última safra, esse ano R$ 23 bilhões. A gente acredita que é um conjunto de fatores que vem dificultando a tomada de crédito por parte do agricultor e até um pouco de concentração desse crédito. Um dos fatores, e é um fator que faz parte do nosso plano de safra, é a garantia da propriedade. Aquele agricultor que não tem o título da terra, ele fica impedido de tomar o recurso do Pronaf Investimento, que é o recurso de maior montante e que é responsável pela modernização e aumento de produtividade. Ou seja, a ação de regularização fundiária é uma ação que visa aumentar a tomada de crédito por parte dos agricultores. Uma outra ação é a assistência técnica. A gente viu que a assistência técnica hoje no Brasil, ela é realizada no seu maior volume pela rede pública de ATER estatal. Mas essa rede pública atinge apenas 2,2 milhões de agricultores familiares. Ou seja, existe mais de 2 milhões de agricultores familiares que não têm acesso à assistência técnica. Ou seja, o agricultor não tem acesso à informação, não tem acesso à informação de uma política pública, inviabilizando também o acesso ao crédito. Ou seja, o investimento, o estímulo, a assistência técnica é uma forma de levar a informação para o agricultor de modo que ele tem acesso à política pública do financiamento e que tem recursos sobrando aí repetidamente ao longo dos anos. Eu não entendi. Essa pergunta é importante. Na verdade, é um compromisso do governo ao lançar o plano plurianual. Essa é uma demanda do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Ou seja, o compromisso do governo é de modo que para o próximo ano agrícola as condições não sejam inferiores a essa praticada agora. Ou seja, é uma garantia para o mercado, é uma garantia para o segmento da agricultura familiar de que as condições, no mínimo, elas vão ser repetidas nos próximos três anos. Sobre os limites, essa é uma conversa, é uma demanda dos movimentos sociais, o aumento do limite, tanto para o custeio como para o investimento. Esse é um ponto que a gente não conseguiu avançar ainda na fazenda, mas as negociações continuam. Pelo fato de lançar o plano safra, a gente inicia o ano com algumas condições. E ao longo do ano, nós vamos rediscutindo com a fazenda, vamos rediscutindo com o planejamento, de modo a buscar avanços ainda dentro do plano safra. Com o exemplo que aconteceu com a cultura do fumo, no ano passado, que se aumentou a exigência por parte do fumicultor para se tomar o Pronaf. E nós, ao longo da execução do plano safra, nós conseguimos convencer a fazenda, conseguimos modificar essa ação e atingir um número maior de agricultores familiares. Essa é também uma discussão onde, na verdade, há uma demanda por parte dos agricultores familiares, a partir das suas organizações, inclusive a CONTAG, nos demandou uma redução de juros. Essa questão veio à mesa de negociação, discutimos com a fazenda, discutimos com o planejamento. Na verdade, há um investimento expressivo por parte do governo para subsidiar esses juros, as portarias de integralização, isso aí dão um custo para o governo de quase 9 bilhões, ou seja, cada ponto percentual que você baixa nos juros impacta no recurso que é aplicado por parte do governo. E, no final, nós consideramos que a taxa de juros de 2,5% é uma taxa de juros que já foi praticada no último ano agrícola, ela cumpriu a sua finalidade com alguns produtos relacionados à cista básica e nós conseguimos convencer, quanto a fazenda, quanto o planejamento, da manutenção dessa taxa. Então, essa pergunta é muito importante, mas muito importante. Eu tomo a liberdade de falar da minha experiência de campo com o PRONAF, sou extensionista agropecuário, já realizei vários PRONAFs lá no município, no campo, junto com o agricultor. Hoje, o acesso à política pública do PRONAF é feito a partir da DAP, da Declaração de Aptidão. Há ocorrências, de forma pontual, de fraude na DAP para ter acesso à política. Por isso, essa foi a maior motivação da regulamentação da Lei da Agricultura Familiar, que foi assinada hoje o decreto. O principal objetivo dela é começarmos a implementar, fazer a transição da DAP para o cadastro da agricultura familiar. Com o cadastro da agricultura familiar, a nossa secretaria, que faz a gestão desse banco de dados, nós vamos conseguir fazer cruzamento de dados com a Receita Federal, com vários dados relacionados àquele CPF, reduzindo as fraudes relacionadas ao acesso a essa política pública. Hoje, de forma pontual, mas a publicação da lei, a regulamentação da Lei da Agricultura Familiar, ela tem esse principal objetivo, inclusive atendendo a alguns acordos dos órgãos de controle que já apontaram essas questões com relação à DAP. Hoje, os juros de entrada realmente de 2,5% e é focado naquelas três estratégias, estratégias de combater a inflação da cesta básica, estimulando a produção daqueles produtos com a cesta básica, como já foi experimentado no último ano agrícola que nós acompanhamos, e também o estímulo aos produtos relacionados à agricultura orgânica, à agroecologia e à produção de energia sustentável, como energia eólica, a partir do investimento com essa taxa de juros. Não, a taxa de juros inicial, a princípio, é de 2,5%. Maiores detalhes técnicos com relação a todas as questões relacionadas ao garantir a safra, relacionado às condições do seguro, nós marcaremos uma coletiva na sequência, a ideia na semana que vem, de modo que entremos no detalhe com relação às taxas de juros, todos os pormenores relacionados ao plano de safra, no sentido do financiamento para a agricultura familiar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho